Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, há um tempo atrás eu fiz um vídeo no meu canal, ele é bem visualizado, ensinando a reparar o computador que está com aquele erro de reparo automático, que o Windows não entra. Eu até baixei o vídeo para assistir novamente e numa parte do vídeo eu ensino vários comandos, inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição caso você queira assistir. Eu ensino vários comandos para você poder reparar. E um dos principais comandos é esse daqui pessoal, que eu vou reforçar esse comando nesse vídeo. O CHKDSK, espaço, barra invertida para a direita, F, espaço, barra invertida para a direita, R. Esse comando aqui, eu tenho a explicação desse comando no meu blog, vou deixar também o artigo que eu explico, que é esse artigo aqui, na descrição também do vídeo. E aqui eu falo, o comando CHKDSK, barra F, barra R, é usado para verificar e reparar erros onde isso corrige no seu computador. O F força a corrigir quaisquer erros que ele encontrar, enquanto o R faz com que o CHK, esse comando, procure por setores defeituosos e tentar reparar dados dele. Então é muito bom aí quando o Windows se corrompe, né? Então o Windows está corrompido, deu algum problema no seu HD, no sistema de arquivo, esse comando pode te salvar. E esse artigo aqui que eu fiz no meu blog, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição também para você dar uma lida aí com calma, tá? Tanto esse vídeo como o artigo está tudo aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E agora eu vou reforçar novamente o comando. Dá para aplicar esse comando dentro do Windows, né? No vídeo, ele é aplicado fora, durante aquele processo, você não entrou no Windows, você acessa o CMD, mas dá para você aplicar ele aqui, ó. É só você digitar o CMD aí no menu iniciar do seu computador. CMD, que é o prompt de comando, né? Também chamado de prompt de comando. Botão direito do mouse em cima dele, abre como administrador para não ter erro. Executar como administrador. E o comando, pessoal, vou até pegar uma lupa aqui. Eu vou primeiro aplicar o comando, ó. É CHKDSK. Tanto faz, minúsculo, maiúsculo, tá, pessoal? Barrinha invertida para a direita. Se seu teclado do notebook estiver com problema, não está fazendo a barrinha, pega um teclado externo aí, mas a barrinha tem que ser para a direita, tá? Barra F. F, vou deixar tudo em maiúsculo mesmo. Barra R, ó. Que é exatamente o que eu mostro aqui no meu blog, ó. F, barra R, ok? Aí, agora eu vou pegar a lupa para não ter erro, né? Para você ver realmente o comando. É esse comando aqui, ó. Para checar o disco, né? Comando de reparo de disco. Serve tanto para HD quanto para SSD, tá? Disco é o termo aí que o Windows trabalha. Vamos dar o Enter. Deixa eu ver se ele foi. Enter. Boa. Agora vai. É o seguinte, pessoal. Esse comando, ele não pode ser aplicado com o Windows em funcionamento. Tá vendo? Porque o volume está sendo usado. Então, ele precisa fazer o quê? Ele vai agendar quando você está fazendo isso dentro do Windows. Ele vai pedir para que você agende numa próxima reinicialização. Então, você dá o S de sim e dá o Enter. Pronto. Aí reinicia a sua máquina. O processo vai começar a fazer e ele vai tentar reparar aí o seu Windows. Não faz muito sentido se o Windows está funcionando, né? A não ser que você está desconfiado, está desconfiado que o seu Windows está com algum problema, tá? Nesse vídeo que eu fiz, faz um pouco mais de sentido porque aqui o Windows não estava nem entrando. Então, a gente conseguiu fazer o reparo com o CHK-DSK. A Q Windows em funcionamento, então, talvez não seja tão grave assim o seu problema. Mas, às vezes, uma instabilidade aí no seu Windows pode ser resolvido. Beleza? Mas eu queria só reforçar mais uma vez esse comando, deixar um vídeo exclusivo para falar desse comando, com o título desse comando aí, para caso alguém pesquise, né? Caia aqui e entenda de fato aí o funcionamento e como que é a síntese desse comando. Lembrando que o vídeo, se você tiver curiosidade aí de como eu fiz o reparo nesse computador aqui, usando esse comando e outros, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo, um vídeo de seis minutos rapidinho, aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. E eu vou deixar o blog também, pessoal, com a explicação um pouco mais técnica aí. O meu blog, um artigo pequeno que eu fiz aqui, com uma explicação um pouco mais técnica. E aproveita e vê esses outros comandos aqui, que todos esses comandos é usado nesse vídeo aqui que eu vou deixar aqui embaixo. Beleza? Já falei demais, pessoal. Espero que tenha aí gostado, entendido. Se inscreva no canal, deixe o seu like e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço. Falou!